Boa barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. Essa regra é clara, mas ela vai contra a origem da regra do jogo. A regra do jogo é toda da interpretação. Aí você faz uma regra que beneficia só o árbitro. Você viu o que pegou na mão? Aí o outro ponto que é importante, a regra tem que mudar. A FIFA, a CBF vai mandar de fato, como o Simon disse, vai mandar esse lance pra ser avaliado, como manda vários outros, mas vai mandar esse lance pra ser avaliado, pra dizer, olha aqui ó, é um caso quase inédito. Ele tocou a mão na bola, mas ele tocou a mão na bola porque ele sofreu uma falta. O outro ponto do VAR que você tem razão, na minha opinião, não em terminar com o VAR, eu sou a favor do VAR pra lances objetivos. Correção de erro. Mas são quatro pontos só que o VAR interfere. O VAR só interfere em quatro pontos. Estou entendendo como deveria ser. Só que as situações, os cruciais. O VAR interfere em quatro pontos, que tem vários sub-pontos, então interfere no jogo inteiro. Eu estou dizendo o seguinte, o jogo tem que ser soberano. Agora, aconteceu um erro grosseiro. O VAR ainda fala assim, vai lá, anula que você está errado. Enquanto o VAR estiver aumentando a polêmica, ele não está cumprindo a função dele. A função dele é acabar com a polêmica. E aí nós comentaram o que o Mano Menezes falou ontem, que embora sempre se puxa a brasa pra sua própria sardinha, é historicamente assim no futebol brasileiro, o que ele está dizendo, está se discutindo em Portugal, está se discutindo na Itália, está se discutindo até na Inglaterra. Que é o seguinte, por que num jogo A você vê uma jogada e num jogo B você não vê uma jogada? Porque não tem critério. O mesmo árbitro. O mesmo árbitro. Porque não tem critério ou tem peso na camisa? E aí você passa a tirar a credibilidade do campeonato. É o peso na camisa? É o problema. Falta de critério, sim. Falta de critério. Não é peso na camisa? Falta de critério. Sabe o que é o negócio? Pera aí, Pascual, olha o cara dele. Vou perguntar de novo. Deixa no Simo. Não deixa em mim não. Vai, Simo, vai. Me foca não, vai. É falta de critério ou é o peso da camisa? Falta de critério. O árbitro não tem critério. Isso é principal pro jogador. Por que a dupla arbitragem não deu certo? Que fizeram essa experiência em 37, depois o Campeonato Paulista também fez uma experiência. A dupla arbitragem era cada árbitro apitava do meio campo. Meio campo pra cada árbitro. Não deu certo porque justamente por causa do critério. Um dava cartão lá num tranco aqui, o outro não dava lá. Então o jogador ficava perdido. Então eu acho que esse é um descritério da arbitragem brasileira. E isso aí prejudica muito o escorrer do jogo. O que o Maurício Gagliotti falou depois do jogozinho, aí eu não concordei. Ah, mas é porque pro Flamengo não tem. O pênalti semana passada contra o Cruzeiro do Flamengo não foi, o juiz deu. Teve aquela entrada do Bruno Henrique do Palmeiras, no Arrascaeta, que era pra ser expulso, não foi. Aí eu não concordo. Que o VAR é uma porcaria, eu concordo. Que o Flamengo não tem, só discordo. Não, mas aí, ó, essa questãozinha, sobre essa questão, sem entrar na análise clubística, é claro que estão puxando a lenha pra sábio, que nem o PVC falou. O discurso do Mano é pra uma pressão pra ganhar lá na frente. Diz, ó, nós estamos perdendo demais aqui lá na frente. Ninguém reclama do jogo que acabou, assim. É pro próximo jogo. Pro próximo jogo. E em 2017, o Corinthians foi campeão. Todo mundo, os caras, todos... Ó, os outros clubes. É difícil pra ganhar do Corinthians. Pô, pra ganhar do Corinthians, pô. Pra ganhar do Corinthians, eu nunca. O ano passado foi o Palmeiras. Pô, quero ver ganhar no Palmeiras. Pô, com esse patrocínio do Palmeiras. Quero ver ganhar no Palmeiras. Agora é o Flamengo. Ó, pô, quero ver ganhar no Flamengo. É choro. Isto é choro. Lamentação. Ninguém chora do jogo que perdeu, que acabou. O jogo que acabou, ninguém tá reclamando. Quem me ensinou isso foi o Nelcinho Batista. Nelcinho falava, Pascoal, nós vamos reclamar aqui. Mas é pro jogo que passou. É pro próximo. Ninguém é pro jogo que passou. É pro próximo. É sempre pro próximo. Porque é o seguinte, é pressão na arbitragem pro jogo de meio de semana, pro jogo do final de semana. É só isso, gente. É só isso. Claro que o Palmeiras tá na briga pelo Campeonato Brasileiro. Claro que o Palmeiras desperdiçou uma grande oportunidade. Mas ninguém falou que o Palmeiras jogou uma porcaria de primeiro tempo. Alguém falou que o time do Palmeiras foi uma porcaria de primeiro tempo? O Mano falou. Eu falei ontem também. Parecia que os caras tinham comido uma feijoada antes do jogo. E aí ninguém jogou nada. Mas falaram. O Felipe Mero que jogou no primeiro tempo não existe. Não existe no segundo tempo. O Bruno Henrique no primeiro tempo não interessa. Entendeu? Não dá. Não dá. Agora o segundo tempo é legal. Por que o Willian não comemorou aquele gol lá? Porque tomou a dura do Felipe Mero na hora que ele perdeu o gol cara a cara. Ele tomou a dura do Felipe Mero. Perdeu o gol cara a cara, o Felipe Mero deu a dura nele. Aí ele não comemorou depois. Tem isso, Ricardo? Tem. Tem sim. Tem sim. E outra coisa. Só pra falar um pouquinho desse VAR aí, que eu também tô me irritando, VAR. Eu sou a favor do VAR, mas... Esse gol do Palmeiras, eu acho... Como é que você treina um jogador... Porque treinaram o zagueiro. O zagueiro entra na área, quando o atacante vem, Zinho. O zagueiro toma assim, com o braço pra trás. Isso é treinamento. Pra que a bola não pegue. Você dá uma olhada. Vários zagueiros... Agora, como é que tu treina pra uma falta dessa? Pra bola não bater na tua mão? Não tem como treinar, porra. A bola foi gol. A bola foi gol. Como é que tu treina pra isso? Me diz. Eu quero ver a resposta da FIFA. Como é que tu vai treinar pra isso? Deslocado. A bola tem na mão do zagueiro. O cara foi deslocado do lance. O cara foi deslocado. De costa. Falta. E o mais grave, que o Simas já falou, que tudo bem. Ele já marcou, mas dá falta pro Palmeiras, porra. Ah, ainda foi pior ainda. E o árbitro, quando foi ao VAR, ele poderia ter confirmado o gol também. Ele poderia ter confirmado o gol. A decisão dele é só mais assim. Me digam mais. Benja, aí é o que você falou. Eu sou a favor do VAR, pra lances específicos. Vou dar um exemplo. Ele gol do Jô contra o Vasco de mão. Ali tem que entrar, porra. Absurdo. Agora, um lance como esse, não é pro VAR mais. Não. Não é pro VAR. Aí é a interpretação do hábito e que ele teve certa no jogo, porque ele deu vantagem. Ele no jogo acertou. O VAR induziu ele a fazer um erro. Se ele deu falta, ele acelerou. E se ele deu, ele tinha que ter voltado e ter dado a falta. Eu acho que... Ele não deu a falta. Ele não deu a falta. Voltando àquela pergunta que você me fez lá, aí o Simão e o Pascoal entraram no assunto. O Palmeiras foi prejudicado. Concordo. Prejudicado. Era mais um gol. Palmeiras três pontos. Isso aí, todo mundo aqui tá com essa opinião. Não. Não, você acha que não era pra ser gol? Não, eu tô dizendo é só. Pela regra... Não, não, não. A regra não. Não, não foi prejudicado porque, pela regra, como tá, a bola batendo na mão é pra marcar. É, mas aí vem como a gente falou. A regra proporciona que, como você mesmo falou, tenha vários outros pontos. Porque, pra mim, a bola só bate na mão dos dois por causa da falta. Então, é uma interpretação do juiz. Claro. Não era pra entrar a regra nesse lance. Se a interpretação, ele tinha que ter dado o gol. Não era. Por isso que eu me falei. Bom, é só o PVC que é contra, então. O PVC eu tenho que ir com a coisa. Essa confusão aqui não era pra ter. Deixa eu terminar. Se ele dá o gol. Só o PVC que acha que não é. Ninguém ia falar nada. Eu acho que os outros acham que foi gol do Palmeiras. Pra mim foi gol. O que eu não concordo é dizer que o VAR, aí é o VAR que beneficia só o líder do campeonato. Não. Aí eu não concordo com a reclamação. Acho que o Palmeiras, o diretor do Palmeiras, o presidente, tem que reclamar, tem que ir lá na CBF, porque o Palmeiras, na minha opinião, foi prejudicado no jogo. Agora, eu concordo com o que o Pascoal falou. O time que briga pela ponta do campeonato, o time que vai enfrentar um internacional, com quatro jogadores fundamentais que não jogaram pelo Internacional. Moledo, Guerreiro, Alessandro, o Bruno, mais ou menos, mas é um cara que vem jogando bem. Um garoto tem 18 anos na lateral. Um time que vê no dia anterior o seu rival empatar em casa e que se você vence, você diminui pra um ponto. Você entra com aquela postura no primeiro tempo? Eu acho que assim, tem que se preocupar com isso também. Não é só botar na conta, ah, porque o VAR beneficiou o A, tá beneficiando o A. Esse, o Palmeiras não fez por merecer no primeiro tempo um resultado. Agora, concordo, foi prejudicado nesse lance, na minha opinião, porque pra mim teria que ser gol. Agora, não acredito que o VAR entra já com essa coisa, ah, vou beneficiar esse e é que são incompetentes. São incompetentes e estão usando mal esse VAR. Pra mim o VAR é importante, é fundamental pra isso, pra corrigir erros gravíssimos. Não lance como esse. E isso tem que ser revisto pra mim, ó. O ponto só, a questão do que o Mano tá falando, repito, puxando a sarjinha pra brasa dele, mas o problema, de fato, é você discutir e entender por que que no jogo do Milan usa o VAR e no jogo do Napoli não usa o VAR. No jogo do Palmeiras usa o VAR, no jogo do Flamengo não usa o VAR. E do Corinthians e Vasco teve uma overdose de VAR. Isso. Então, de fato, tem uma discussão, porque é pra acabar com a impressão de que tem alguma coisa errada. O VAR só existe pra isso. O futebol nasceu sem árbitro. Em 1863, quando a regra foi consolidada na escola de Cambridge, não tinha árbitro. O árbitro só foi ser figura central do jogo 31 anos depois, em 1894. Alguém curtiu durante 30 anos o futebol? Não, curtiu no sentido de que percebeu que não dava pra ser. Foi falta, você disparava o lance. Não, percebeu que não dava pra ser e colocou o árbitro no meio do caminho. Aí você colocou o árbitro pra dizer assim, ó. Olha aqui, ó. A regra é toda interpretativa, certo? Então, não tá dando certo? A gente não tá conseguindo chegar a um acordo? Esse cara aqui, ó. Carlos Simon. Vai ser o cara que vai resolver pra gente. Tá? Ele interpreta a regra. Ele quer descobrir qual é o nome da mãe dele. Porque esse fiscal consegue ser tão ruim ou pior do que o outro. Porque a regra é interpretativa. Gente, é muito incompetente junto. Você não pode lançar um produto novo se você não tem gente de capacidade pra isso. Isso. É qualquer coisa. Perfeito. Se você lançar um foguete na NASA, se você lançar um foguete e você botar um astronauta que não sabe, o foguete não vai. Vai explodir. Você não pode. É uma coisa nova que muda, mexe com muita coisa. As pessoas não estão preparadas. Por isso que, na época, o Andrés foi criticado. Lembra que na primeira reunião ele foi contra? Aí todo mundo xingou ele. Ele falou, peraí, foi na reunião. Ninguém sabe nada. Lembra que ele falou? Sim. Jogaram o negócio aí e ninguém explica como vai funcionar. E é isso que tá acontecendo. Agora a gente tem a polêmica da polêmica. Antes a gente comentava o erro de arbitragem. Agora a gente comenta o erro de arbitragem e o erro do VAR. Daqui a pouco vai ter comentarista do árbitro e vai ter comentarista de VAR. Mas, veja, o cara que foi o VAR, o cara foi na Copa do Mundo pra ser VAR. Já virou uma indústria. O Arnaldo falou lá no Kiko Beige, tá lá. Virou uma indústria. Ele falou lá, tem um cara lá, esqueci o nome lá, que é árbitro de vídeo. O cara não quer ser árbitro de campo. O cara quer ficar lá em cima. Já fez 17 jogos no Brasil. Zona de conforto. 17 tá ruim? Ganhou já quase uns 40, 50 mil reais. Virou uma indústria, cara. Agora, eu acho que a regra tá errada. Essa é a regra do toque de mão. O que eu tô dizendo só, por isso que eu digo que, do ponto de vista da regra, como está, o Simon tá colocando uma coisa que eu acho que é perfeita a colocação do Simon. Do ponto de vista do espírito da regra, o Klaus faz a falta. O William toca a mão na bola por causa da falta. Então, seria pro jogo seguir. Seria. Mas, pela regra, como tá escrita, o jogo para. Eu cansei de ouvir, eu cansei de ouvir falar o negócio. Eu acho que esse lance é isso. Olha, a regra não é pra esse lance. E sabe, porque essa discussão está aqui, porque o cara marcou a falta. Se ele olha e cegou, não tinha problema nenhum. Olha isso também. Dá o gol. É zero. Não tinha polêmica nenhum. O cara que criou a polêmica. Não, não tinha não. Não tinha não. Dessa maneira, não tinha não. Não, não. Ninguém ia reclamar. Mas aí ninguém ia reclamar. A bola bateu. Nem o jogador do Inter reclamaram. Você entendeu quando anulou o gol? A primeira ali que parou. Você falou anulou por quê? Não, eles reclamaram na hora. Eu pensei que era falta. Por exemplo. Do jogador do Inter. Mas na hora que faz o gol, papapá, pra mim, coloca tudo no mão. Não, mas o Inter reclamou. Hã? Olha a posição dos zagueiros do Internacional. Põe o gol de novo contra o Carlos Alberto. Todos os caras vão reclamar alguma coisa quando a gente toma um gol. Pode ter certeza. Ultimamente a gente viu algumas decisões do VAR. E nem os jogadores que estão sendo beneficiados estão reclamando com o Águia. Ele está reclamando justamente o reclamou. Mas, PBC, a gente no campo, a gente no campo, o jogador e ele, a gente reclama. O VAR marca uma coisa. Que às vezes o time que está sendo prejudicado, nem eles estão reclamando. Você está entendendo? Eles estão tirando o coelho da cartola de onde não existe, cara. É o lindoso que reclamou. O pênalti do jogo do Fluminense em Grêmio também... Foi escandaloso. Foi escandaloso aquilo. Aí ele me demora... Tem o lance aí. Três minutos. Foi assim, irmão. Três minutos ou quatro minutos. Precisa de chamar o VAR. É o que o Zinho falou. Chega uma hora que a regra não é necessária. Ela tem que... É um bom senso. Exatamente. E a tomada de decisão do árbitro. Eu acho positivo. E sabe o que eu vejo hoje da arbitragem? Outra cara como o Simon. Tinha uma personalidade e assumiu as broncas que tinha que ter dentro do campo. E acabou. Eu não estou falando bobagem. Tanto que eu não estou falando bobagem, a posição do Simon é brilhante. Mas o Simon é o único comentário de arbitragem que está dizendo isso. E eu acho a posição do Simon perfeita. Tem que pegar o depoimento do Simon, juntar com o lance, mandar para a FIFA e dizer não pode ser deste jeito. Agora, pela regra como está escrita hoje, é deste jeito. O que o Simon fala... O Simon está se rebelando contra a norma. Exatamente. Eu concordo com ele. O Arnaldo César Coelho no Aqui com o Ben já fala. Gente, apitar um jogo, você vai ter jogo de cintura. Claro. Você entendeu? Não é? Não é? Precisa saber levar a conta. Bom senso. Bom senso. Não está na cartilha ali, mas tem que ter bom senso. Ô, meu queridozinho. Quarta-feira está chegando o jogo, hein?